Bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil, porque eu quero que esse vídeo rode o Brasil nos estados onde os governadores estão com gracinha com o povo brasileiro. Foram eleitos para fazer o melhor para o povo, para fazer uma gestão boa, clara e transparente. Olha só, o presidente da república, o nosso presidente, vai zerar a taxa de combustível, o imposto sobre o combustível. E você, governador, principalmente o meu governador aqui de Sergipe, você tem que baixar sim esse ICMS. Nós vamos pagar R$ 2,68 na gasolina, que maravilha, essa é a hora. Cadê os esquerdistas? Nós estávamos ano passado criticando o governador alta dos combustíveis? Bora, bote a cara aí na frente, bote a cara no vídeo e vamos fazer com que o seu governador e o meu governador tome vergonha, Olha para o povo e faça sua parte. É a vez agora dos caminhoneiros. Cadê vocês, caminhoneiros? Por favor, vamos fazer rodar o Brasil, o estado. Nós temos o poder, o poder emana do povo. É a nossa vez. Tem a internet, nós paramos o Brasil. Caminhoneiros, vocês pararam o Brasil. Quase geram caos. Essa é a hora. Vamos lá? Vamos brigar pelo preço do combustível, pelo ICMS, para que baixe. Chega de coluio aí junto com esses partidos. Chega de mamata, chega de coisas assim entre partidos. Por que os partidos têm que mandar? Quem manda é o povo. É a nossa vez. Vamos fazer girar esse vídeo em todos os estados. Não podemos baixar a guarda. Eu conto com você. Faça a sua parte porque eu estou fazendo a minha. Um abraço. Eu sou Vânia Macedo, de Aracaju, Sergipe.